Entra no swing de Jeová A grandeza deste Deus Pois Ele é sempre fiel E te dá a vitória Maravilhoso brasileiro Deus forte que espalha a eternidade O príncipe da paz O Deus que vende todas as batalhas Deus que tudo faz O terceiro exalta A grandeza deste Deus Atenção RJ Joga a mão pra cima e bate palmas Os Jardins de Lobo A grandeza Te adora Cantando aleluia Ah, 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 ah Santo Senhor Os Jardins de Lobo A grandeza Te adora Cantando aleluia Ah, 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 ah Santo Senhor Cantando aleluia Faz barulho aí Maravilhoso, considero Deus forte Para a eternidade, príncipe da paz O Deus que vende todas as batalhas O Deus que tu vende A terra inteira resalta A grandeza desse Deus Pois ele recebe fiel E te dá vitória Maravilhoso, considero Deus forte Para a eternidade, príncipe da paz O Deus que vende todas as batalhas O Deus que tu faz A terra inteira resalta A grandeza desse Deus Atenção, joga a mãozinha pra cima e bate bom São anjos de louco A igreja te adora Aleluia São teu senhor São anjos de louco A igreja te adora Cantando aleluia São anjos de louco São anjos de louco São anjos de louco São anjos de louco Mais uma vez Aumento como nem Os anjos de louco A igreja te adora Vamos fazer a festa mais fina Que esse lugar já viu Joga a mãozinha e vai Os anjos te louco A igreja te adora A igreja te adora Santam senhor Cantar aleluia Santam senhor Cantar aleluia Santam senhor Faz barulho